Paz a Deus a todos, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que são inscritos e não inscritos no canal Reflexões por Michael Oliveira. Eu separei dois conteúdos hoje pra vocês, mas antes de iniciar esse primeiro conteúdo, que serão separados em dois vídeos, eu vou pedir pra aquele que não é inscrito no canal, que possa nesse exato momento se inscrever e me ajudar no crescimento desse nosso canal. Ok? Posso também deixar o seu like, curtir esse vídeo e também deixar o seu comentário também, que é muito importante pro nosso relacionamento. Eu separei dois conteúdos. O primeiro conteúdo é que hoje de manhã eu recebi um vídeo e esse vídeo é contado por um outro youtuber, um youtuber que gosta de promover o nome da congregação cristã no Brasil, que tá há muitos anos na ativa, fazendo marketing da congregação cristã no Brasil. Esse youtuber, inclusive nos vídeos anteriores, eu já deixei claro que esse youtuber ganha dinheiro com o nome congregação cristã no Brasil e com hinos. Inclusive ele até posta hinos cantados, onde a letra é de direitos autorais. E inclusive ele fala muito bem da congregação cristã no Brasil. E dentro do estatuto da congregação consta que ninguém, nenhum dos seus membros pode defender a placa ou nome congregação cristã no Brasil. Então ele tá totalmente fora da regra da própria instituição que ele frequenta. Bom, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte. O vídeo que esse senhor ele fez, ele novamente, ele fala muito bem da instituição. E aí ele pega uma parte de um jornal, de uma cidade por nome Cascavel, e ele coloca, ele introduz ali a narrativa dele, ele lê todo esse contexto, o texto e o contexto dessa notícia do jornal. Mas ele muda, ele simplesmente embaralha as coisas pra poder parecer que a congregação é o lugar, é o caminho, é a graça, é a divina. Inclusive ele fala no próprio vídeo dele, a graça maravilhosa, né? O título é nem Papa nem Bispo. Ele começa o vídeo dele falando que ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu ver. No jornal que ele leu, ele não conseguiu ver qual era a data daquela publicação. Mas quando ele leu nem Papa nem Bispo, logo acima, é porque ele recortou e colocou só aquilo que ele queria colocar. Mas na parte de cima, consta que a data foi dia 28 de fevereiro de 2020, tá? Na cidade de Cascavel. Uma pessoa anônima. Por que anônima? Porque jornalista, ele normalmente é imparcial. O jornalista, ele é imparcial. Ele não fala nem bem e nem mal. Ele simplesmente lança a informação. O que essa pessoa fez anonimamente, eu não posso intitulá-la como jornalista. Ele pega uma notícia e aí ele fala. O que ele colocou no esboço da notícia? Ele fala sobre o governo Lula-Bolsonaro. E aí ele coloca que esses dois presidentes, eles fizeram colôrio, união, parceria com igrejas evangélicas e católicas. Certo? Usaram das religiões para se promover. Isso é o que a pessoa anônima, ela coloca. Tanto que não tem nenhum nome do jornalista, do suposto jornalista, do jornaleco de cidade, né? E ali ele monta uma narrativa falando sobre a congregação. Ele fala que a congregação, ele conta uma história que um ancião, Luiz, tem até o nome do ancião aqui, Luiz, e é o nome da cidade também. Que esse ancião se levantou diante da congregação, Luiz Teixeira, de 62 anos, de Cascavel. Se levantou, ele é ancião, se levanta diante da irmandade e ele passa as informações sobre todos os gastos, os custos, enfim. É daquilo que normalmente a congregação gasta, né? Ora, eu, assim, vou ser muito sincero com vocês. Eu, quase 30 anos de caminho, eu por duas vezes, duas vezes só, eu vi se levantando alguém para poder falar sobre balancete, alguma coisa sobre gastos, o patrimônio, enfim. Então, assim, essa pessoa pegou uma situação e colocou como se a congregação fosse a diferentona, a melhor, a suprema, a que faz tudo às claras. Mas quem é da própria congregação sabe que as coisas não são feitas às claras diante do povo que propriamente contribui, que dá coleta, que constrói, que reforma, que pinta a igreja, que zela pela igreja. As coisas não são feitas às claras. Nós temos até a própria administração, tem muitos amigos da administração que falam comigo que as coisas, até para eles, muitas vezes, não são claras. Então, essa pessoa coloca a notícia, esse senhor desse canal, ele pega essa notícia e joga para o povo, vendendo a imagem da congregação como santa, como pura, como cristalina, como a verdadeira obra. Então, e uma outra coisa, fora das regras e normas da BNT. Por quê? Porque dentro da regra da BNT, quando você pega uma notícia de qualquer local, você tem que dar créditos ao local onde você está tirando a notícia. Então, ele não falou, por exemplo, que o nome do jornal, por incrível que pareça, é Pitoco. Olha o nome do jornal da cidade de Cascavel. Pitoco, ele pega a notícia, ele expõe a notícia, mas ele não coloca o nome do jornal. Ele não coloca a data que foi publicado. Para deixar transparecer para o povo que foi de algum jornal que tenha uma autoridade, como o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, esses jornais que têm um poder um pouco maior no meio da sociedade, de formação de opinião, ele não deixa isso exposto já logo para colocar como se fosse um jornal de autoridade. Então, eu fiz esse primeiro vídeo para poder mostrar para vocês que esse youtuber, o Paulo do CCB Sem Reforma, que ganha, num canal dele, na média, ele ganha 11 mil, na média, isso com base no site Social Blade, onde eu pesquisei essas informações, eu passei para vocês no vídeo anterior. Então, esse senhor, ele faz isso na cabeça de vocês. Ele hipnotiza vocês por intermédio de informações mal passadas, mal trabalhadas. Ele ganha o dinheiro dele, o recurso dele, vendendo as narrativas positivas sobre a congregação cristã no Brasil. Então, fica aqui esse alerta para todos vocês. Gente, saiam da hipnose. Saiam das mentiras. Pesquisem. Não é qualquer coisa que vocês pegam no YouTube, que vocês vão acreditar. Vão lá, pergunta para esse senhor. Ô senhor, onde é que você tirou essa informação? Aí ele é obrigado a te passar. Você vai lá, pesquisa e vê. Poxa, o que ele falou está errado. O que ele falou está errado. Porque vai dizer que a congregação cristã no Brasil não tem amizade com políticos. Não tem amizade com políticos. Tá bom? Então, se você for fazer uma pesquisa breve aqui, por exemplo, você encontra, por exemplo, Walter Farias, o próprio Walter Farias, junto com o pessoal da Odebrecht, com ligação com Maia e Alcolumbre. Ele foi e está sendo investigado na Lava Jato. Aqui, Walter Farias, Odebrecht, Rodrigo Maia, Alcolumbre. Ligação com políticos. E aí ele vende a narrativa que a congregação é a top. Não tem escândalo, não tem problema, não tem dificuldade. O próprio ancião na Itália, ele próprio se levanta, se levantou esses dias, salvou o que foi no dia 15. E ele, antes da palavra, ele fala, Deus fez tanto milagre, tanta maravilha, eu vou contar um pouquinho para vocês. Teve muita construção e teve coletas grandes. Foi o milagre e a maravilha que ele contou. Só não teve santa ceia, ele falou. Mas o resto teve tudo. Então ele não falou de alma. Ele não falou de misericórdia. Ele não falou de amor. Ele não falou de perdão. Ele não falou nada disso, porque não teve. Na pandemia. Simplesmente teve falta de misericórdia, falta de amor, falta de perdão e muitas construções. Aí fica aqui o alerta para vocês. Acompanhem. A Mauri Piratininga, diretor-geral da Universidade Brasil em Fernandópolis. Foi pego na Operação Vagatomia. Então acompanhe essas notícias. Eliferete Marcondes da Silva, ancião da Congregação Cristã no Brasil no Paraná. Embaixador internacional da Gembit. Gembit tem 49 mil pessoas dentro desse esquema, ao qual defraudou 49 mil pessoas. A cúpula fazia parte da congregação. Eram anciãs. Eram cooperadores. Uma boa parte dessa cúpula de 49 mil pessoas era de ministério. E isso eles não falam para ninguém. Tá bom? Então fica aqui o recadinho para o nosso irmão Paulo. Para ele poder analisar muito bem antes dele passar as informações. E dar crédito também para as pessoas. Porque quando ele pegou essa informação, ele poderia muito bem ter dado crédito para o jornalzinho da cidade lá de Cascavel, de onde ele pegou essa informação. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa a sua contribuição aqui, comentando, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos.